Então é o seguinte, essa aula agora, essa dica, eu vou mostrar para vocês como quando a gente trabalha com um aluno iniciante, não adianta querer que ele já pegue o kettlebell e comece a fazer o movimento de qualquer jeito, mesmo que muitas vezes a gente acabe mostrando, explicando, quando ele for pegar o kettlebell não vai ser a mesma coisa. Então antes disso a gente mostra sem nada, mostra para ele sem ter o kettlebell na mão, para ele entender o movimento, tentar pelo menos ver o que a gente está querendo, através das dicas que a gente vai falar e assim a gente vai conduzindo. Felipe vai entrar e eu vou mostrar como que a gente pode fazer. O seguinte, um pouquinho mais para cá, olha só, eu vou pedir para ele ficar na posição de prancha, que ele já conhece, ele já fez exercício de prancha e nesse exercício o que a gente busca é isso. A gente já viu várias vezes, vários vídeos que a gente já mostrou para vocês. Vou pedir para ele estender os cotovelos e essa é a posição final do swing. Eu vou pedir para ele que ele comece a memorizar essa posição, que ele entenda o que eu estou buscando e a partir disso aí eu vou falar. Então olha só, vamos pensar o seguinte, Felipe, o kettlebell está na tua mão e ele não vai ficar parado aqui, ele vai descer. E quando ele descer, eu quero que tu espere o teu braço, mais ou menos o bíceps, tocar nas tuas costelas, aí tu vai jogar o teu quadril para trás e vai ficar nessa posição. Primeira dica. Segundo, tu vai manter conectado, vai estender o quadril, estender o quadril, quando tu finalizar o quadril, ele vai subir. Agora ele vai começar a descer, eu vou esperar, 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 esperar e ele vai para trás. E agora eu vou subir quadril, 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 quadril e ele vai para frente. O que vai acontecer quando eu pedir para ele fazer? Vai lá, Felipe, mais algumas vezes. Isso, 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 isso. Ele vai começar a antecipar o quadril. Quando eu descer, já vai jogar o quadril para trás. E na hora da subida, muitas vezes o braço vai antes e o quadril vai depois. E vai ficar isso aqui. E não, é isso, a gente não quer. O que eu preciso é que ele entenda que isso vem primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Relaxa. Então, essa é a forma mais fácil do Felipe, que é meu aluno que está começando, a entender o que eu quero com o swing. E depois a gente vai mostrar para vocês como funciona com o carobel. Certo? Valeu! Tchau!